Sem grandes demoras, Super Mulher, Blaya Como é que é, pessoal? Eu quero ouvir barulho! Vamos! Essas palmas, tá! Doce boca que me fura, paixão que me tira a blusa Tipo água em terra dura, deixo-me levar na tuza Olhar que deseja e dura, de segura a minha blusa Anda para o parque de mim cá Pensão do amor, bate o tambor Não temos para onde ir, eu só vou sentir Ao meu dispar, diz por favor E vamos dividir E até vamos cair Eu vado à minha saia, eu vou contra o vento Eu sou livre de escolher, se porra se sentir E tu vens, tu vens A brisa que beija-me em cara, obviamente Tu encontras o seu beijo, até vem no minto Eu sei que estou bem Pensão do amor, bate o tambor Não temos para onde ir, eu só vou sentir Ao meu dispar, diz por favor Vamos dividir O meu desejo e dura, segura a minha blusa Anda para o parque de mim cá Anda para o parque de mim cá Vocês estão aí ou quem? Eu sei que estou bem, eu sei que estou bem, eu só vou sentir Ao meu dispar, diz por favor Que vamos dividir Vai, vai, vai sem saber Vai, vai sem saber Vai dançar até doer Vai dançar até doer Podes dançar e correr Ninguém tem nada a ver Ninguém tem nada a ver Passe o tambor Não temos para onde ir, eu só vou sentir Ao meu dispar, diz por favor Que vamos dividir Nunca vamos cair Ok Eu agora quero a vossa ajuda, certo? Vamos bater as palminhas Que é toda a gente com os braços no ar Toda a gente, toda a gente, toda a gente, toda a gente Lá atrás também Isso Fica aqui, fica aqui Agora são as palmas Continua, continua, continua Você volta de me fura Paixão que me tira a blusa Tipo algo em pedra dura Deixa o meu levar Olha que desajei dura Vem segura, me abusa Eu quero ver toda a gente saltar Um, dois, três Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Quero ouvir Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Faça barulho Essa Isso Dança 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 dençando o amor Bate o tambor Não temos para onde ir Eu só vou sentir Ao meu dispor Diz por favor Que vamos dividir Nunca vamos cair Obrigada! Fiquei a suar Bem, puxaste para mim Tem que ser Obrigada!